Aí devagarzinho agora a gente tá saindo do cais. Olha que lindo, tô apaixonada com esse barco. Olha. E o nosso almoço tá sendo servido, o chiquet. Esse aqui é o menino que toma conta da gente. A gente é que carrega a mala, que sabe, leva e busca. Hello. Hi. E vamos que vamos, afastando do cais, porque praia não tem aqui. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Thanks God.